Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 u Então você sai da reta, cê sabe meu mano, pra ser pistada é sempre a minha meta Porque pistada é sempre a minha meta, sua mãe cheira a pó, é o Dio, é poeta Mas tá tranquilo, eu vou falar de você, eu não vou disparar sua mãe, cê sabe Mano, cê tá perdendo um pouco e não tomo banho, aí parceiro, eu tento te gastar aqui no trato Igual aquela escurrinha de esfegar os sapatos, eu tenho cara de macaco A vista é bela, eu vim pra criança, tá igual fechadura de janela, quer gastar o que meu mano? Sacara tudo escrita, tá tudo independente, cê é menino e cê é garota Cê não fala nada com nada, como eu te respondo, pelo menos quando eu faço freestyle eu não me respondo Pra você ver, é o papo reto, eu chego no dialeto, cê quer ser engraçado, eu sou concreto Meu filho é concreto, tipo o pedeiro chega lindo, com conhecimento eu tô fazendo com cimento Construo o edifício, o estadio é o meu vício, por isso cê fala que a gente tem que ganhar hoje é difícil Direito de resposta, ele se negou pra lá 45 segundos Eu pego roupa emprestada, mas eu sou singelo, hoje eu vim de tênis pra tudo roubar o meu chinelo Bagulho é muito doido, tu roda a sandália, bagulho é muito doido, minha rima é hilária Sabe por que eu sou um negro drama, tu gosta dos havaianos, porque eu só estava vestido de havaiana Porque chinelo, que tu roda, te bastou na roda, bagulho é muito doido e eu chego aqui sem loranta Eu sou um negro drama na sagacidade, tiro teu boné, o teu cabelo tá na metade Bagulho é muito doido, tu me cortou, meu bagulho é muito doido, eu chego aqui cheio de amor Aí bagulho, deixa eu te falar, ele não parece aquele policial da missão do GTA Bagulho é muito doido, quando se dejota pra fora do carro, eu vou chegar no agora e o meu trago Bagulho é muito doido, eu não deixo pra depois, tu quer gastar quem, o drug bad play 2? Então família, semifinal né porra, é o Dick vs Negodrama, tá ligado? Barulho que me feriu aí no freestyle, meu mano, o Negodrama, ó Quem me feriu aí no alto, hein? É o Dick, ó Negodrama, ó